Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai! Toma no bucetão, toma no bucetão Toma no bucetão, toma no bucetão Fica de quatro, limpe no cu, ou despega boladão Fica de quatro, limpe no cu, ou despega boladão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na Ai, caralho, porra, bagulho Os moleque da favela já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça sua filha da p... Toma na f... Toma na f... Toma na f... Toma na fuça sua filha da puta Toma, vai me toma toma Filha da p... Toma, vai, toma, vai, toma Vai me toma toma Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Tô, tô, toma no bucetão Vai, toma no bucetão, toma no bucetão Toma no bucetão, toma no bucetão Fica de quatro, limpe no cu Vou te pegar boladão Fica de quatro, limpe no cu Vou te pegar boladão Toma, vai me toma Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Aipo, ai piranha Aipo, ai piranha Aipo, ai piranha Ai caralho, porra, bagulho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado